Amor Perdão, meu grande amor, eu lhe peço perdão Clemência pelo amor de Deus para o meu coração Parti, porém não resisti ao peso do castigo Saudade e arrependimento, veio morar comigo Senti na minha própria pele, toda consequência de uma solidão Voltei por força do amor, para pedir perdão Perdão, amor, perdão Voltei, meu grande amor, para pedir perdão Passei momentos de sufoco longe de você As longas noites de amarguras, quero esquecer A falta dos carinhos seus, não quero mais sentir Voltei para pedir perdão e nunca mais sair As brigas, camas separadas, foi tempo perdido Ciumes e desconfiança, nosso amor ferido Foi tudo isso que causou a triste desavença da separação Perdão Mas eu não suportei a dor de me pedir perdão Perdão, amor, perdão Voltei, meu grande amor, para pedir perdão Perdão Perdão, amor, perdão Voltei, meu grande amor, para pedir perdão Perdão, amor, perdão Voltei, meu grande amor, para pedir perdão Perdão